Eu vou bater o motor, o motor do gerador O motor do gerador Eu vou bater o motor, o motor do gerador Eu vou bater o motor, o motor do gerador Eu vou bater o motor o motor do Tom Francisco Eu vou bater o motor o motor do Gerador Eu vou bater o motor o motor do Gerador Eu vou bater o botão, o botão do gerador Eu vou bater o botão, o botão do gerador Galera pro meu morro, no chapéu, vai se conterrar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Esse menino a boa de forró Eu dançasse o meio da metade, viu velho Eu não gosto de nada Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Vai, vai Ela é chapa quente Ela é chapa quente e vem dançar forró Mas que galera forrozeira Vem dançar Vem dançar forró, dançar forró, bebê Vai, vai, vai Com você é pé Vem dançar forró, bebê 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri